Música Chegamos num posto aqui em Cunha, São Paulo Já colocamos nossas toalhas para secar no painel Tiago está se ajeitando ali para subir o vídeo que ele acredita que vai subir ainda hoje Música A gente comprou aqui em Cunha Esse negócio aqui, um salgado, chama-se cigarrete A gente nunca tinha comido, vamos experimentar Cincão, né? Cincão E pão de queijo Música Bom dia pessoal, e aí? Hoje nós estamos em Cunha A gente dormiu no posto, na saída da cidade E agora a gente está tocando aqui para a Rota das Cachoeiras Estamos indo até a Cachoeira das Pimentas Cachoeira da Pimenta Ou do Pimenta Enfim, vamos descobrir Vou mostrar para vocês A gente vai parar lá, vai tomar um café Aqui na estrada, a gente já ficou surpreso com essa queda maravilhosa que tem ali Cunha É a capital da cerâmica A gente viu que tem um mercado municipal A gente vai mostrar tudo para vocês Música A gente parou aqui na... Antes de chegar ali no portão da Cachoeira Porque agora não é nem 8 horas E no Google diz que a Cachoeira abre às 9 Como nós não tomamos café ainda A gente parou aqui Para guardar toda a parafernália de dormir E também para tomar café Faltou o travesseiro aí O mundo com mais almofado de travesseiro A noite é uma robalheira E aí 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 Vixe, Mari Parece que não é nosso Fica aqui há 10 anos Mas é nosso E aí 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 A entrada é gratuita A estrada é muito boa Tem placas de sinalização Desde lá da cidade Até aqui Se você não vier com GPS Você consegue ver pelas placas é bem sinalizado é uma boa parte a estrada de chão e em alguns trechos tem paver ou asfalto mesmo a área é muito bonita tem mesinha, espaço ali pra você fazer piquenique e tem uma lanchonete aqui também, que hoje está fechada não sei se está funcionando mas hoje é uma sexta-feira e agora está fechada Música Como que está família carro de viagem nessa sexta-feira essa é a Nina ela gosta de dormir no carro olha só Cachoeira da Pimenta a Bagueira e agora vamos procurar a Michele a vida do campista a vida de quem tem o carro de viagem olha lá quem já viu Michele está no escritório trabalhando, organizando os vídeos pra vocês Michele, como é que está o ar-condicionado aí? aqui está top está top o ar-condicionado? mesa, cadeira o principal é isso você que trouxe as mesas essas cadeiras pra cá? imagina já são um lugar incrível desse só que pelo jeito que está pra venda está meio largado assim mas mesmo assim por ser uma cidade pequena ainda dá pra usufruir bastante então é isso hoje a gente está aqui olha aí o prédio que a Michele falou viver na estrada tem suas vantagens e suas desvantagens é trabalho é viajar é não saber onde vai dormir mas às vezes você acha um lugar igual a esse aqui pelo menos a gente gostou muito é cachoeira então tem água tinha uma estrutura aqui que a gente encontrou energia o carro está no sol ali com a placa solar sendo alimentada a fonte de energia está funcionando bem a gente estava meio com medo de não estar funcionando está funcionando tem banho tem banheiro e daqui a pouco a gente vai fazer um almoço e estamos no escritório trabalhando beleza? é isso compartilhando com vocês um pouco do nosso dia a dia e hoje está bom vou mostrar aqui um pouquinho das nossas panelas nós compramos essas panelas na internet elas são com cabo removível veio três panelas e um cabo não vem com tampa então a gente comprou essas tampas de silicone que é ótimo para guardar no cubo espaço e aí vem com esse cabo aqui faz assim deixa eu tirar essa tampa olha você muda aqui para o cadeado aberto e aperta esses dois botões aqui aí ele solta você tira aí coloca na pode pôr na outra panela né e vem uma frigideira também são três veio três três panelas duas uma essa é a pequena essa é a média e veio a frigideira a gente gostou bastante porque o antiaderente dela é muito bom e a gente tem panelas de can tem aquelas pequenininhas e a gente não gostou principalmente porque elas são muito pequenas e acabam sendo menores do que o suporte aqui do fogão então fica elas ficam dançando ali e também gruda muito fácil o antiaderente é bem ruim uma vez que a gente usou que o Thiago deixou o leite ferver já grudou tudo é bem ruim mas também varia muito claro da panela que você compra a gente comprou um kit no mercado livre de panela de camping e é bem ruim deixa eu mostrar aqui esse aqui esse kitzinho vem com quatro panelas vem duas assim e mais duas pequenininhas que eu nem trouxe porque a gente não usa esses aqui a gente usa para esquentar a água para fazer café e essa aqui a gente usa para leite que é um pouquinho menor então acabou sendo o nosso kitzinho de café para isso serve muito bem e aí as panelas para fazer comida mesmo ó, essa é a frigideira ela é muito boa vou deixar vou deixar na descrição o link mas encontra nas eu não comprei nas americanas mas eu sei que no site das americanas tem é só colocar lá jogo de panelas com cabo removível a gente comprou em uma outra loja eu vou colocar o link para vocês para vocês pesquisarem daí onde estiver mais barato e essa tampa de silicone a gente comprou no mercado Angelone mas tem na Amazon também que vem um joguinho com quatro tampas se eu não me engano por uns 40, 50 reais que vale muito a pena esse daqui eu paguei se eu não me engano eu paguei 12 reais ou 15 reais cada tampa eu comprei duas do mesmo tamanho porque só tinha dessa e desse tamanho largamos o bebezinho ai, desculpa tchau galinha de repente tchau 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 oi gente hoje a gente está no lavandário em Cunha o lavandário fica na estrada entre Paraty e Cunha a entrada custa 15 reais acima de 60 anos é 7 reais e crianças com menos de 12 não pagam é, a gente aceita cachorro também no lavandário aceita pet aceita pet mas a Nina está dormindo no carro tem cerca a gente viu a gente leu aqui que tem mais de 40 mil os pés de lavanda é, no lugar aqui eles para produzir 300 ml de essência é necessário mais de 80 kg de flores do pé de lavanda então é bem interessante tem uma lojinha também e ali vende vários produtos feitos de lavanda e feito também de alecrim que também tem bastante aqui alecrim, verbena e manjericão e daí do lado da lojinha tem um café com vários produtos assim também a base de lavanda e a gente experimentou o sorvete de chocolate belga com lavanda e é muito bom pagamos 16 reais em uma bola é, numa casquinha numa casquinha é isso aí veio conhecer vale a pena tchau tchau tchau